Atenção homens, chegou a nossa vez de prestar atenção, porque hoje as mulheres é que vão falar. Como já vimos na semana passada, os tipos de malas são muitas e vamos começar apresentando tipos que travam a vida de muitas mulheres por aí. Acompanhe. Oi amor. Oi chuchu. Ai, eu tô tão cansada, você não tem ideia. Foi mais estressante o escritório hoje. É? Então pra manter seu bom humor é mais fácil eu fazer uma cosquinha. Que isso? Que que é isso Alberto? Tô falando que eu tô cansada. Você precisa descontrair né? Faz o seguinte, vem cá, vem cá. Vamos brincar de lutinha. Que que é isso? O que que é isso? Para! Eu detesto brincadeira de mão. Já falei pra você, nunca dá certo. Ah, Clarinha. Tá, desculpa, tá. Só queria ajudar, só. Já sei. Vamos brincar de jogo, de videogame aqui ó. Tem um joguinho que legal ó. Perseguição. Da hora pra caramba. Jogo Alberto. Jogo. Alberto, você me deixa chegar em casa direito. Tá bom, tá bom. Você já chegou. Seja bem-vinda. Ó, parou hein. Chega. Eu tô cansada, eu tô estressada, eu tô com fome, eu preciso tirar esse taieiro, eu preciso tomar um banho. Ah, pelo amor de Deus. Tenha dó. Tá, 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 tá e o quê? Ô, 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 Clara. Volta aqui, vamos conversar, Clara. Alberto, por que que você não vai jogar futebol no quintal? Ah, é aí. Uma boa ideia, amor. Vem comigo. Alberto! O verdadeiro crianção, né? Crianção, imaturo. Marido, crianção. E que ela acaba tendo que carregar, né, por causa dessa imaturidade, como uma mala, né? Então hoje estamos falando sobre o homem mala. E para colocar um pouco mais de lenha nessa fogueira, veja o que essas quatro mulheres dizem sobre os seus maridos e sobre os outros vários tipos de malas que existem por aí. Existem diversos tamanhos e pesos de malas, inclusive no relacionamento amoroso. Nós estamos aqui com quatro mulheres casadas que vão dizer pra gente qual a mala mais difícil de carregar. Sandra, você conhece alguma mala? Conheço, sim. Quem é o seu mala sem alas? Então, meu mala sem alas é meu marido. Ele pega um pouco no meu pé, não gosta que eu fale muito alto, fica reclamando. E qual dessas malas aqui você acha que seria o seu marido? Aquela amarelinha ali. É uma mala média. É, média. Fui criada numa família muito conservadora, que sempre está preocupada com o que os outros estão pensando. Sempre assim, ah, vamos arrumar a casa que a visita vai chegar. Vamos, sempre assim, cede o melhor lugar pra visita. E hoje, meu esposo, se ele tiver de mau humor, pode chegar ao presidente, que ele vai estar emburrado com o presidente, seja quem for. Um vestido que eu usei no namoro, assim, todo namoro eu usava aquele vestido e ele sempre assim, nossa, que linda. Aí, quando eu casei, na lua de mel, eu vesti o vestido e ele falou, com esse vestido eu não saio com você. Aí, eu levei um choque, assim, e eu tanto, né, a distância enorme da minha casa, vestiu, estava um calor de 40 graus, coloquei um casaco preto enorme e me cobri e saí. Porque ele falou que daquele jeito não saia comigo. E aí, se você tivesse que eleger uma das nossas malas aqui, qual mala seria? Hoje, eu acho que essa é dourada aqui, mas minha esposa está bem leve, não é uma mala sem alça, pesada. O vô viajar, estou arrumando a mala, peguei um vestido, nem tão curto, aí ele já vira e fala, pra que esse vestido? Não, esse vestido aí você não vai levar, não, pode tirar, não precisa, pra quê? Eu acho que antes ele era essa mala verde. Essa mala verde? Então, na verdade, eu acho que ele já melhorou muito, que hoje eu diria que ele está nessa mala amarela. Ah, meu marido não é mala. Nesse sentido, então, meu marido é excelente, gente. O que me irrita mesmo dele é o mundo dos games dele, né, então é controle de videogame, é o pedir demais. O controle está lá na estante. Pega pra mim, por favor. Assim, meu, a distância de você e eu é a mesma, porque não levanta e pega. Ele é um pouco preguiçozinho. Um pouquinho. A gente tem também o tipo de mala seguinte, a mulher é madura e o marido é um eterno crianção. Isso é um problema? Você ter uma pessoa imatura do seu lado, eu acho que é uma mala difícil de carregar, gente. Acho que você não pode querer ser pai do seu marido, ou querer ser mãe dele, entendeu? Ser do relacionamento. É uma mala pesada. Peraí que é o meu mala com a minha. Não acabou ainda, amor. Tá bom. Você comeu? Acho que você não pode querer ser mãe dele. Você comeu? Deixa eu terminar, que você interrompe a peponta. Você se contradisse agora. Você falou assim, não pode ser mãe do marido. Amor, você comeu? Gente, olha que ele tá tomando remédio, que ele fez cirurgia, ele não pode esquecer com ele. Outra coisa que eu vejo é que eu tenho amigos assim, que a esposa dirige muito bem, tem uma carreira profissional boa, e ele não estudou. Ele tá tipo, fez o quarta série, né, do ensino fundamental. E ele não, não é nem que ele não deixe ele crescer, ele não dá valor. Ele não dá valor nos estudos, ele não quer crescer, ele não quer estudar, ele já se sente cansado. Você acha que você conseguiria carregar esse tipo de mala? Eu acho muito difícil. Realmente, quando você se casa, você não pensa em atrasar a sua vida. Você pensa em alguém que vai te ajudar a ser melhor. Acrescentar. E o parceiro mala é esse, aquele, falamos semana passada, delas, né, que faz você ter que parar, você queria correr, mas você tem que andar. Você queria andar e você tem que se arrastar, porque esse malo, essa mala, é igual você carregava a mala. Você não vai conseguir correr com uma mala, porque ela tá ali e às vezes tá sem rodinha, sem alça e tudo mais. Então, a pessoa, o marido aqui no caso, estamos falando dos homens hoje, o homem tem que ter o simancol de entender que talvez ele esteja amarrando o desenvolvimento, não só da mulher, mas também dele próprio. Não é que ele está amarrando sua mulher. Se a mulher não desenvolve, não cresce, ele também deixa de crescer. E às vezes ele quer respeito, mas como que ela vai respeitar uma pessoa que ela não consegue admirar, né, que ela tem que ficar carregando, tem que ficar insistindo pra ele fazer alguma coisa da vida. Então, a mulher, ela precisa de ter uma razão, né, ela tem uma razão pra admirar o marido dela, não é só porque ela ama que ela vai admirar. Exato, então ele não pode ficar acomodado, e muitos homens são acomodados. O que você tem que entender sobre mala é o seguinte, é que mala é pra se carregar, né, não sabe disso, mas entenda isso do lado do relacionamento. Tudo que faz uma pessoa que não acrescenta nada na vida da outra, ela faz dessa pessoa, isso faz dessa pessoa uma mala. Então a pessoa acaba sendo um peso, uma dificuldade na vida do outro, né? É, e você sabe que tem muita gente que nem sabe que é mala, né? O pior. O pior é isso, é um homem que é mala e pensa que ele é legal, ele é um rapazão e tal. Mas, afinal, como reconhecer um homem mala? E reconhecer, de preferência, logo no começo, né, e resolver o assunto antes da relação ficar mais séria? É, uma maneira de você reconhecer é quando ele é mais imaturo que você, ele é menos experiente, enfim, se ele é incompatível a você, esquece. Né, isso antes do relacionamento, é claro. Se você está num relacionamento com essa pessoa que já é incompatível, aí tem outras dicas pra você. É, porque se você quer evitar esse problema, você tem que ver antes. E muitas mulheres, depois de se casarem, é que vão se dar conta, ah, ele é tão devagar, é, eu tenho aqui a pós-graduação e ele só tem o primário. Depois que ela vai sentir ou perceber isso, você tem que ver isso antes e como isso pode afetar na sua relação e se você está preparada a lidar com isso, tá? Agora, se você já tem uma malinha em casa, o que fazer? Sabe qual é a melhor maneira de lidar com ele? A melhor maneira, infelizmente, é você ter que descer ao nível dele inicialmente. Isso mesmo, você mulher, em vez de ficar criticando, atacando, você vai ter que descer um pouquinho, pra que você não fique como a chata que está toda vez falando e querendo, como a mãe dele, fazendo com que ele venha mudar. É, você tem que ajudar, desenvolver, né? É, não pode esperar que ele venha ter a maturidade que você já tem. Ele vai ter um dia, mas agora não. Então, você precisa desenvolver essa maturidade que ele tem hoje. E também você pode deixá-lo assumir responsabilidades, desde as pequenas até as médias e à medida que você vai desenvolvendo a confiança nele e ele a responsabilidade, você vai dando maiores desafios, porque é a responsabilidade que nos faz mais maturos. Então, às vezes a mulher é muito independente e ela toma tudo da casa nas mãos dela, porque ela é melhor na comunicação, ela é melhor com dinheiro, ela é melhor com tudo. E ela deixa o marido realmente ali parado no tempo. E não pode, você tem que ser apaciente e deixar com que ele assuma certas responsabilidades. É aí que ele vai desenvolver mais maturidade e você, com o tempo, vai ter maiores ganhos nisso daí. Tá bom? Bom, chegamos à hora da revisão. Vamos lá. Um recado para as amantes. Não se consegue justiça fazendo a injustiça. Se você quer ser feliz às custas da felicidade de uma outra família, você nunca será feliz. Então, tenha padrões altos para si mesma, acima dos seus próprios sentimentos. Homem mala é homem que precisa ser carregado. Ele é mais imaturo, menos experiente que você e não tem como acrescentar na sua vida. Se você puder evitar de entrar num relacionamento incompatível, melhor. Se já está em um, então você é que terá que descer ao nível dele para ajudá-la a crescer e desenvolver. E deixe-o assumir responsabilidades, pois elas trarão maturidade. Ainda não tem. A CIDADE NO BRASIL